Obrigada. Obrigada. Vamos corrigir o para-casa, para-casa de gel, que eu dei na quarta-feira. Já fiz o para-casa de gel? Para-casa de gel. Para-casa de gel, página do... Correção do para-casa. Correção do para-casa. Correção do para-casa. Professor, eu fiz tudo ontem. Ótimo. Ótimo, ótimo. Gente, pega o livro, porque tem que sair da imagem. E aí, no livro, dá para vocês verem melhor, às vezes, do que na tela. Então, pega o livro aí, quem tem livro. Correção do para-casa de gel, página do para-casa de gel, página do para-casa de gel. A gente vai corrigir o para-casa de gel, página do para-casa de gel. Que página? Professora, que página é mesmo? 297 Oi, professora Oi, Nicolás Oi, Enzo 197 Essa é a aula 13? Oi, Nicolás Oi, Aiton É a quarta aula de hoje Oi, Enzo Oi, Nicolás A aula 13? É a aula 13? A aula de hoje? A aula 13 A aula 13 Obrigada Deixa eu colocar aqui pra vocês Seus macons Vocês já podem ir Escrevendo Deixa eu colocar aqui pra adiantar pra vocês Isso Aula 13 de Geografia Hoje, dia 19 do 3 Sexta-feira Dia de Alegria Não tem para casa Mas estude porque as provinhas estão chegando Não tem para casa Mas estude porque as provinhas estão chegando O VG2 está aí batendo na porta já Vamos lá Vamos lá Pessoal está chegando Aula 13 Página 297 Primeiro a gente vai corrigir o para casa Depois que a gente corrigiu o para casa Aí a gente vai fazer umas páginas do livro Mas o para casa primeiro Ok? Deixa eu ver aqui Quem mais que falta? Ok Ok, ok Vamos lá Coloquei aqui pra vocês Correção do para casa Página 297 298 Até o número 8 Porque depois a outra questão vai para outra página Ok? Então A gente começa na 297 Que tem até um pedacinho dela na 296 E a gente vai até a 298 Número 8 Nossa aula de hoje Voltando aqui Aula 13 De Geografia Oi Joana Pode falar Qual é o número da aula? Está aqui Na tela Aula 13 É que quando eu levantei a mão Estava na correção Ah, negócio lá, né? Ok Oi, Nicolas É porque eu vou no banheiro, tá bom? Como é que é, amor? Eu posso ir no banheiro? Pode, lógico Não precisa nem pedir Tá Oi, Elias É que você não colocou mais slide Que não tem no livro, né? Ah, não Aqui é para casa Que nós vamos corrigir agora Não, eu estou falando que Em todas as aulas Você não colocou mais slide Tipo assim Você não colocou mais slide Que não tem no livro É slide próprio Ah, sim É porque quando a gente está trabalhando o livro Às vezes eu tenho que pôr slide, né? Para poder explicar E às vezes não precisa Porque no livro já fala Ok? Por isso que vai variar De uma aula para outra Então vamos lá Vamos começar aqui, ó Na verdade, gente Tem esse pedacinho escrito aqui Lá na 296 Tá? E ele traz uma informação importante para a gente Ele fala O senhor Lauro mora na mesma cidade que nasceu Onde ele tem Hoje ele tem 94 anos Gente, ele já está bem idoso Para representar as mudanças da localidade onde ele mora Ele fez os desenhos apresentados na página seguinte Então vão ver lá na cidade do senhor Lauro Olha só Hoje ele tem 94 anos Então ele já está velhinho, né? Já está idoso E aqui ele mostrou a paisagem Que o senhor Lauro teve Quando ele era criança E a paisagem que ele tem hoje, atualmente Então esses anos todos se passaram E houve mudança na paisagem Não houve? Olha só Essa primeira aqui, ó Era tipo fazenda Tinha muitos elementos naturais Tá vendo? Tinha um rio Tá vendo? Então era uma paisagem de antigamente Ok? Atualmente, olha só Prédios, casas Vários veículos transitando Ruas asfaltadas Tá vendo? Jardins, né? Construídos, né? O rio Olha esse rio que passava aqui, ó Olha o que aconteceu com ele Ah, o rio foi canalizado O que é isso? O rio agora Ele foi Foi feita a canalização dele Ele agora Não corre naturalmente no curso dele Olha como é que eles fizeram aqui, ó Tá vendo? Ao redor Pra poder passar aqui carro Pra poder passar carro aqui Tá vendo? Aí teve que canalizar Isso chama canalizar o rio O rio, tá? Então olha só Aí aí tá pedindo Quais os elementos Predominantes na primeira paisagem? Gente, se a gente olhar a primeira paisagem A gente vai ver Que Essa primeira paisagem é cheia de elementos naturais E essa segunda São muitos elementos culturais Ou humanizados, né? Como a gente já viu Então olha só Vamos lá Responda Deixa eu chegar pra cá Não, vou vir pra cá Responda As questões de 6 a 8 De acordo com a paisagem, né? Quais os elementos predominantes Na primeira paisagem? Então lá na primeira paisagem De quando o seu Lauro era criança, né? Quais são os elementos, né? Que predomina Que tem em maior quantidade Ok? Antônio, fala pra gente Quais os elementos que predominam na primeira imagem? Mato Elementos o que? Naturais, né? Elementos naturais Concorda? E aí nos elementos naturais O que a gente tem? Pode falar pra gente Mato É a vegetação, não é isso? A vegetação O que mais que a gente vê? Árvores 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 O que mais? Uma coisa que tem lá no fundo Assim, ó Água Água é o rio, né? Mas montanhas, né? As montanhas Ok? Então nessa primeira aí São os elementos naturais Obrigada, viu Antônio? As paisagens estão em constante transformação Isso é mudança Escreva quatro alterações Ocorridas na paisagem Na cidade do Sr. Lauro Então olha lá Quatro coisas que aconteceram, gente Durante esse tempo E foi uma transformação na paisagem Primeira coisa que transformou aí Vamos lá Yasmin, fala pra mim Primeira coisa que uma coisa que transformou aí na paisagem De uma pra outra Uma coisa que transformou? É, que mudou Que mudou? Tipo assim Aqui nesse lugar Que tinha Que era na primeira E na segunda Tá diferente Tem casas Fizeram mais casas Ah, então olha só A construção Né? Construção De casas E prédios, né? Sim E prédios O que mais aconteceu? Também Agora tem mais movimentação com carros Maior movimento de carros, né? Outra coisa O que que aconteceu com o rio? O rio foi o que? Canalizado Ele foi canalizado o rio Não é isso? E como aumentou o número de casas Prédios E o movimento do carro Teve que construir o que? Asfalto A construção de ruas Não é isso? É, ruas Asfalto Isso Parabéns Obrigada, viu Yasmin? De nada Então tá aí, ó Elementos naturais Vegetação Árvore Montanha E no segundo foi Construção de casas Prédios Maior movimento De carros O rio Canalizado E a construção De ruas Bom, a cidade dele Evoluiu bastante, né gente? Se a gente olhar A primeira imagem E a segunda imagem A gente vai ver Que o rio aumentou E, né A cidade dele Melhorou, né Aumentou aí As coisas na cidade O movimento, né Aumentou tudo Ok Bom Vamos lá Agora Agora vai me perguntar Quais as alterações Que aconteceram No percurso do rio? O que aconteceu Com o percurso Com o lugar Onde o rio passa? Tá Então vão lá Deixa eu ver aqui Caio Fala pra mim Caio O que aconteceu Com o rio Caio? É Foi na Cala O que, professor? O que aconteceu Com o desvio Do rio? O rio foi desviado Não foi isso? Sim Ele foi desviado O que mais? Ele foi canalizado Desviado E canalizado Não é isso? Ele foi desviado E canalizado Isso quer dizer Que Agora Passou o asfalto, né Ele foi coberto Com o asfalto Né Vou pôr aqui Isto é Coberto Com Asfalto Que é pro carro Poder passar, né Porque se não Não tiver asfalto Como é que o carro Ia passar? Não ia ter jeito Né Professora Oi Professora Como que era Eu não consegui Copiar Toda a posição Eu copiei Até É É A página Do livro Aí eu copiei Até Qual que é a letra, amor? Qual que é o número? Eu copiei A página Do livro Do coração Mas O resto Eu não consigo Copiar Ô meu amor Eu não tô Tá vibrando O som Eu não tô conseguindo Entender Eu só vi Que você falou Que copiou uma parte E não copiou outra Não é isso? Eu copiei uma parte Do para-casa É Do livro Do página É Da página 297 A página Até E a 298 Só duas páginas Obrigada Professora Ah Então beleza Então gente O Rio foi desviado Né E canalizado Isto é Passou Ele foi coberto Com asfalto Né Ele virou rua Na verdade Ok Então vão lá Deixa eu ver o que mais Aqui Pronto Podemos ir para Nossa aula de hoje Abrir a tela Nossa aula de hoje Livro 1 Página 188 E 189 Arthur Marques Fala Professor Oi Oi É É que O riacho Ele não foi Tapado pelo asfalto Como é que é? O Rio Ele foi Olha lá Onde passa o Rio Foi feito asfalto Tá vendo? Para o carro Poder passar por cima Eu sei Mas deixou Uma parte do Rio Dá para ver Deixou uma parte do Rio Ele não foi Totalmente canalizado Né Uma parte Ainda dá para ver Dá para ver Exatamente Vamos lá Davi Pode falar Davi Ô professora Oi amor Também Não é só o asfalto Também tem rua de pedra De pedra? Na segunda imagem Você está vendo Rua de pedra? Não Mas também Eu falei Que só Existe Também Rua de pedra Existe Isso mesmo Tem razão Não é só Rua de asfalto Não Espera aí Professora Vamos lá Deixa eu ver Se tem mais alguém Aqui Vitor Hugo Pode falar Vitor Meu celular Descarregou Quando estava fazendo A aula Eu tive que entrar De novo Ok amor Sem problemas Deixa eu ver Aqui João Vitor Fala João Professor Professor Eu acabei Fazendo mais De uma página Do para casa Ah menina Você está Na rapidez Danada Adaflech Samuel Fala Samuel Oi Samuel Oi Samuel Oi Samuel Oi Menino Menino Cabeça de mamão Vamos lá Manuela Manuela tem que Quer falar também O que é Manuela? Eu hein Eu hein Vamos lá Na penúltima Seu som está Travando Para mim Ah tá Então aí no caso Depois você dá Uma olhadinha Aí no microfone Ok Ana Clara Ana Clara Diga Ana Clara Pró A gente também Vai fazer Essas páginas Aí hoje Agora A gente vai fazer Agora 188 Ah sim Obrigada De nada Meu amor Vamos lá Gente Vamos Agora A gente falou Sobre rio Aí não foi? Então nós vamos Falar sobre rio Então olha só Que legal No processo De construção Das cidades As paisagens São modificadas Isso a gente Já viu Né? Muitos elementos Da paisagem Desaparecem Outros Surgem Um dos elementos Da paisagem Mais modificados Nas cidades São os rios Gente Muitas vezes Os rios Nas cidades Eles tem que dar Lugar aos carros Então por isso Que eles são Canalizados Às vezes Dá pra ver Só uma parte Do rio E o restante É feito asfalto Tá? Pra poder ter Trânsito Das pessoas Em muitos lugares Os rios São desviados E canalizados E sobre os rios Canalizados São construídos Ruas E avenidas Que podem esconder Os rios Do olhar Das pessoas Aham Então olha só Às vezes Quando a gente Olha uma imagem Como essa aqui Ó Carro passando Pra lá Carro passando Pra cá Árvore Um jardim Aqui no meio Né? Você vai imaginar Que aqui tem um rio? Difícil, né? A gente não vai imaginar Que aqui tem um rio, não? Nem parece Não é mesmo? Mas se a gente for ver Olha só É difícil imaginar Que por baixo Dessa avenida Corre um rio Não é mesmo? Muitas pessoas Que moram Ou trabalham Nas proximidades Ou passam Pelo local Diariamente Não sabem Que por ali Passa um rio Porque não dá Pra perceber Quem conhece A história Da cidade Quem vive Na cidade Há mais tempo Vai lembrar Provavelmente De quando Essa região Aqui Era um rio Né? Agora As pessoas Mais novas Já conhecem A vida no lugar Então elas Não vão perceber Que isso é um rio Ok? É só se contar Pra elas Só se tiver Essa informação Isso acontece Aqui em Belo Horizonte Sabia? Vou contar Pra vocês Então aqui Por exemplo Eu tenho Por que não é possível Ver o rio Nessa imagem? Muito simples A gente já escreveu Isso lá na frente Quando a gente Estava falando Lá da cidade Do senhor Lauro Não foi? Porque o rio A gente não tem como Ver o rio Porque ele Na verdade Já foi o que? Canalizado Ok? Então vamos escrever aí Porque o rio Foi canalizado Peraí que tem gente Aqui Ok Consegui Porque O rio Opa Não tá aparecendo Porque O rio Foi Canalizado Você acha Você acha que a paisagem Seria muito Diferente Se a gente Pudesse ver o rio Eu acho Que sim Né gente Muito diferente Não ia ter essa avenida Não ia ter carro Não ia ter nada disso Nas proximidades Nas proximidades De sua casa Ou de sua escola Existe rios Canalizados E cobertos Por ruas E avenidas Gente Isso aí É uma resposta Pessoal Tá? No meu caso Aqui Muitas pessoas Que moram nessa região Aqui Ou na região Lá da escola Vai dizer que sim Tá? E a gente sabe Porque a gente conhece A história Da cidade Então Resultado Quem conhece A história Da cidade Sabe Como que era Antigamente Certo? Então É isso que eu quero Mostrar aqui Pra vocês Tá? É Tem uma curiosidade Né? Em Belo Horizonte Vocês que são mais novos Né? Talvez não saibam ainda Né? Ou às vezes O papai E a mamãe Já contou Aqui em Belo Horizonte Gente Nós temos Um ribeirão Eu falo ribeirão Porque quando a gente Fala rio É uma coisa Bem grande Larga O ribeirão Ele é mais estreito Ele é menor Tá? Então olha só O ribeirão Agudas Na Tereza Cristina Aqui eu tenho ele Uma foto De quando Belo Horizonte Estava sendo construído Ó como é que ele era Tá vendo? Tá vendo a paisagem O tanto de verde Que tinha aqui? Totalmente diferente Passado uns anos Ele começou a ser canalizado Essa foto aqui Ó Largo ainda Tá vendo? Aqui tinha uma parte De grama Só que o que Que acontecia Gente? Acontecia o seguinte Quando vinha As chuvas Essa parte Aqui ó Do lado Era muito Baixa E aqui O volume De água Aumentava Muito Então ele Transbordava E quando ele Transbordava Ele prejudicava Casa Comércio Né? Era uma enchente Então O que que Aconteceu? Primeira coisa Foi isso aqui Que eles fizeram Eles abaixaram O fundo do rio Que que é isso? Olha como é que Esse paredão Era baixinho E agora Olha como ele é alto Tá vendo? Ficou altão Colocaram Essas vigas Aqui ó Pra ajudar Caso ele Encha Tá? Mas como eles Colocaram ele Bem mais fundo Eles pensaram assim Bom Não vai ter problema Agora né? Ele ficou passando Miudinho lá no fundo Tá vendo? Olha o volume de água Tanto que diminuiu Né? Mas gente Não foi isso Veio uma chuva Muito forte E ele Transbordou Veio as enchentes Então como isso Começou a acontecer Muito O que que a prefeitura De Belo Horizonte Fez Essa foto aqui É o rio Arrudas Tá? O ribeirão Arrudas Na avenida Tereza Cristina Quando ele passa Na altura da Contorno No centro Da cidade Hoje Ele já é Totalmente Canalizado Olha só Ele tem Essas Essas grades Aqui de concreto Tá vendo? Passa avenida De um lado Avenida do outro Com muito Trânsito de veículos E hoje Ele já foi Totalmente Canalizado No centro Em algumas Regiões Né? Porque ele corta BH de fora a fora Então em algumas Regiões Ele já está assim Ó Com essa imagem Totalmente Canalizado Então se você chegar E olhar aqui Você vai falar Que aqui tem rio? Não Você vai falar Assim rio aqui Aonde? Não estou vendo Mas se você chegar Aqui você vai ver rio Se você chegar Aqui você vai ver rio Certo? Dizem até Que quando o rio Era assim Ó Muito antigamente Ele não era sujo não Ele era limpo Tá? Ele era um rio limpinho Ele ficou sujo Depois que A rede de esgoto Começou a cair Nele Aí ele começou A ficar sujo Porque ele começou A receber sujeira Da cidade Então a rede de esgoto Começou a cair Aqui ó E aí ele começou A ficar muito sujo Esmundo Fedorento Inclusive E aí a prefeitura Hoje tem ele Canalizado No centro Né? Algumas regiões Ele ainda está assim Ó Tá? Desse jeito Mas pelo menos Ele já está Numa situação Onde dificulta Um pouco mais A enchente Né? Dificulta um pouco mais Ele encher de água Né? Causa um problemão Fala Elias É por causa Que lá na estação São Gabriel Também tem Duas partes da rua Assim ó Que tem um rio Que passa assim também Tem rio lá Aquela região Não é? Não, eu só não sei Eu só não sei Se ainda tem ele Mas eu acho que tem ele ainda É? E também daqui dois anos Com certeza Ele já vai estar Totalmente canalizado Com certeza Ainda mais com o aumento Do movimento, né? É Isso mesmo Luca Fala pra gente Professora Lá perto do trabalho Da minha mãe Tem um rio igual esse Provavelmente Sua mãe deve trabalhar Nessa região, né? Onde passa O Ribeirão Arrudas Não é isso? Ela trabalha lá Na metropática Pois é Passa no centro Da cidade Ele corta O centro da cidade Corta alguns bairros, né? Ele é bem grande Esse ribeirão Então Em algumas partes Ele tá aparecendo Em outras Ele já nem aparece mais Né? Eu já vi Também Que ele encheu todo E a água Vai pra fora Da Dele Aí vai sair E a água Quando dá uma chuva forte Dá um problemão Porque estraga os carros Entra água No comércio Né? Entra água Nas casas Né? Causa um prejuízo Muito grande É Joana Pode falar Joana Tchau Oi Joana Já pedi pra desabilitar Olha aí Ah É que eu tava com o som aberto Aqui Aí Quando você foi desabilitar Desligou Aí eu não consegui mais ligar Aí eu fiquei clicando Aí eu fui desligando Deu uma confusão Então Eu não sei como é que eu vou Responder a questão Três Porque eu não sei Se na minha cidade Já foi um rio Já canalizado Pois é Por isso que eu falei Que é uma questão Muito pessoal Porque cada um mora Num lugar Cada um mora Numa região Né? Aqui em Belo Horizonte O que eu conheço É o Ribeirão Arrudas Né? Que uma parte Ele já foi canalizado E outra parte Ele já foi rebaixado O seu fundo Tá? Mas É uma Isso aí É uma resposta pessoal De cada um Ok Joana? Então se você tiver dúvida Você pode deixar Tá bom? Porque realmente É difícil de saber Né? Tem que saber um pouco Da história da cidade Quatro O Arthur Marques Você levantou a mão? Oi Arthur É que professora Hum Lá embaixo do rio É Lá embaixo do concreto Quer dizer? Avenida Na avenida Do concreto É Tem um rio Embaixo É Embaixo da avenida Como o rio foi canalizado Né? Em cima é avenida Asfaltado E embaixo é o rio Que passa Aí 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 o rio Porta lá Pra caminhada Pra caminhada Então ele tá Todo canalizado Aham Exatamente Deixa eu ver aqui A Alice Tinha levantado a mão Deixa eu ver Onde ela está Alice Carvalho Fala Professor Alô Já tá acabando? Já Tá quase Falta Cinco minutos Tá Tá bom É Caio Fala Caio Professor Eu já fui Eu já fui É Eu falei Passear No vídeo Do meu tio É muito legal lá É Ele tem porco Ele tem Ové Ele Ele tem Boi Ele tem Tantos bichos Tem muito bichos Ele contou É Lá também É Nesse aí Tem É Tem É Tem água Tem Tem um Sabe Quando aquela Aquela Margem Que tinha um monte De água Hum Tem um monte De água lá Só que teve um dia Que choveu Tanto Que destruiu A ponte Onde eles saíam Nossa Aí Destruiu A ponte Aí complicou Né Aí a chuva Foi tão Forte Que ele teve Que colocar Os bichinhos Dele Todo lado Na casa Dele Exatamente Vem a chuva Muito forte O rio Enche E a ponte Costuma Não aguentar A força Da água Não é isso Aí Com a água A ponte Do rio Cai E vai embora Ok Caio Vamos lá Eu passo Que minha Matação Ela Bom saber Hitor Eu não tinha Essa informação Porque eu não conheço A região Né Quem já conhece A região Há mais tempo Né Tem essas informações Por isso que é importante A gente estudar A história Da cidade Não é mesmo Vamos lá Luiz Helena Quer falar Pois não Fala mais alto Eu não consigo Responder A questão Que eu falo Que é o pessoal Tem rio aí perto Tem problema não amor Porque foi o que eu falei Com a Joana Às vezes a gente não sabe A história certinha Né Então não preocupem Em responder Porque às vezes Realmente confunde Né Complica Para a gente responder João Vitor Fala João Meu pai morava Na Sarameia E lá tinha um rio É mesmo? Na verdade Era um rio Olha É o que o Heitor Comentou Né Quem sabe A história lá Da região Conhece Ali era um rio? Na verdade Era um breve Ah Sim E hoje Olha só Hein Como que mudou A paisagem Hoje tem aquela avenida Grandona E toda Construída Não é mesmo? É Legal Oi Alice Carvalho Ô professora As pessoas Que não sabem Que tem rio Na perto da casa Delas Ou na escola Faz igual No lugar De colocar o nome Do rio As coisas Coloca não sei Eu coloquei não sei Né? Isso É só colocar não sei Né? Sem problema Aí se souber Você vai lá Livre de novo Coloca Isso Isso mesmo Boa ideia Ana Carla Ana Clara A aula vai acabar daqui Um minuto Isso Oi Ani Oi professora É Eu ia perguntar Quantos minutos Quanto é pra acabar essa aula? Quanto é um Oi Você quer saber o que? Da hora que acaba a aula? Falta um minuto Falta um minuto Gente Ó Nesse um minuto Eu quero falar com vocês Bom final de semana Dá De Não Não partilha não Fica dentro de casa Fica dentro de casa Que tin Que tin Que tin Porque nós não estamos Podendo sair Usa máscara Usa Álcool gel Tudo Com muita higiene Nada De aglomeração Tá Aglomeração Fica quietinho Dentro de casa Pra esperar Melhorar Essa pandemia Ok? Tchau professora Beijão Até semana que vem Com a plataforma nova Em segunda-feira Eu espero vocês Tchau 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 Obrigado.